Bora, bora meus amigos, almoçar, somente agradecer a Deus e Nossa Senhora Aparecida Aí é onde que eu peguei a comida hoje, ó Vocês sabem ler aí, ó, tá em português, ó Brasil com Z, é o mió, é o mió que tem É que vocês sabem, ó Banana frita Arroz Maionese Pão de queijo Linguiça Picanha É, frango empanado com bacon Feijão tá aqui Positiva, somente agradecer aí, molecada Bora almoçar, o almoço aí, ó Pose Servido, servido, bora, bora comer, molecada Bora 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 Bora